Salve, salve, rapaziada! Sextou! Muito boa sexta-feira pra todo mundo. Tá começando mais um Opinião Pachola e a parceria é de kto.com, arroba kto underline Brasil. Nosso código promocional é Pachola. Ele te dá 20% a mais do valor do teu primeiro depósito e tem muito jogo pela frente, hein? Série B, Série A do Campeonato Brasileiro. Final de semana cheio de jogos pra tu utilizar o nosso código promocional Pachola. Ele te dá 20% a mais do valor do teu primeiro depósito, beleza, gurizada? Ah, aqui na descrição desse vídeo tem o código aí, tem tudo direitinho. O link que vai te deixar na cara do gol, tá certo? Bom, gurizada, domingo de decisão. Grêmio e Vasco, as duas equipes estreando os seus treinadores. Renato Portaluppi pela quarta vez como técnico do Tricolor, inclusive tem que quebrar uma escrita aí, né? Nos 90 minutos, quando estreou pelo Grêmio, o Renato nunca venceu. Tem duas derrotas e um empate, né? Uma derrota e um empate contra o Atlético Paranaense e uma derrota pro Goiás. Só que em 2016, naquela derrota pro Atlético Paranaense, o Grêmio teve um gostinho de vitória porque classificou nos pênaltis na Copa do Brasil e o resto é história, né? O resto é história na Copa do Brasil de 2016. Mas nos 90 minutos o Grêmio perdeu. Então o Renato aí vai ter que quebrar um tabu, quebrar uma escrita, né? No próximo domingo a partir das 4 horas da tarde. Definição de time tá ocorrendo aí, ocorreu hoje no treinamento, amanhã tem mais um treino. Mas, Renato, enfim, já deve tá aí com o desenho do time na sua cabeça pra esse jogo. O que eu quero falar aqui é de uma declaração do Sr. Paulo Pesolano, técnico do Cruzeiro, a quem eu tenho muito respeito e muita admiração. Mas ele rebateu uma declaração muito tranquila do Renato Portaluppi. E eu não entendi muito bem o técnico do Cruzeiro. pra vocês entenderem o que aconteceu. Na entrevista de apresentação do Renato, na última segunda-feira, em determinado momento ele citou que o time do Cruzeiro não jogava exatamente um futebol bonito, mas era líder do Brasileirão. E era isso que importava. Uma declaração tranquila do Renato, né? E aí o Paulo Pesolano pegou uma pilha, assim, meio desnecessária, dizendo que o que seria futebol bonito pro Renato. Será que, né? Porque o Cruzeiro é o time que tem mais posse de bola, que tem mais finalização, que tem mais isso, mais aquilo, que é o mais superior. E aí, eu lembrei de outro técnico estrangeiro, né? Há cerca aí de dois, três anos atrás, que também tinha mais posse de bola, mais finalização, mais isso, mais aquilo. E o Grêmio foi campeão em cima dele, né? Que era o Eduardo Coldé, técnico do Inter lá, que tinha um monte de coisa lá, era um futebol revolucionário, mas o Renato ganhava dele. Bueno, o que eu tenho pra dizer sobre essa questão aí do Paulo Pesolano? O Cruzeiro tá muito bem encaminhado pro título. Tá muito bem encaminhado pro título. Mas eu acho que o Pesolano, que rebateu algo muito tranquilo do Renato, o Pesolano não viu o Renato cornetiar. O Renato, pra mim, não foi uma corneta, foi uma verdade que ele falou sobre o Cruzeiro. Mas já que ele se doeu com essa fala do Renato, uma fala muito simples, e deu uma desafiada no Renato, olha, desafiar o Renato é perigoso. Só um cara desafiou o Renato e nem foi, e nem desafiou o Renato. O Renato desafiou ele e aí acabou se metendo de pato a ganso e não deu muito certo pro Grêmio, que foi o Jorge Jesus, né? Que o Renato dava umas cutucadas no Jorge Jesus, pô, daí foi lá o Jorge Jesus e venceu o Renato. Mas olha, desafiar o Renato, eu não sei, hein? Eu não sei. Eu tô mais iludido do que eu tava pra buscar o Cruzeiro, depois dessa pegação de pilha do Pesolano aí. Tô achando que o Renato vai, olha, já tá motivado, né? Já tá motivado pra tirar o Grêmio, ele falou na segunda-feira que é movido a desafios, já tá muito motivado pra tirar o Grêmio da Série B. Mas eu acho que o Pesolano colocou aí um ingrediente que não se tinha e que eu acho que motiva ainda mais o Renato, um cara competitivo, um cara que, olha, que gosta desse tipo de rivalidade, de provocação. Hum, Pesolano, mexeste com a pessoa errada. Gurizada, deixa aí nos comentários, tá? O que vocês acharam dessa declaração do Paulo Pesolano, técnico do Cruzeiro? Eu acho que ele pegou um pouquinho de pilha errada e não precisava. Mas o que vocês acham? Aproveita também, deixa teu like, ativa as notificações aí no sininho pra ficar por dentro de tudo o que é lançado aqui no nosso canal da Rádio Pachola. E também, ativa as notificações, deixa os comentários, te inscreve no nosso canal. Ah, e deixa o like também, que eu acho que eu não falei. Deixa o like aí também no vídeo pra nos ajudar a espalhar aí cada vez mais esse conteúdo, ter engajamento com a torcida do Grêmio. Tá certo, Gurizada? Daqui a pouquinho tem Papo Pachola, a partir das 7 da noite, ao vivo, aqui no canal da Rádio Pachola. Forte abraço, bom final de semana pra todo mundo. Domingo tem Grêmio e Vasco aqui na Rádio Pachola em cadeia com a FM 90.3. Tchau, tchau.